Música Fala aí gente, Gotezinho voltando com mais um vídeo dessa vez Trazendo pra vocês mais vazamentos aí que saíram agora na VJUMP no dia de hoje Então antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir a sua força Gomu Gomu no like aí, deixa o Awakening no like E também se inscreve no canal porque a gente tá chegando na média de 11k A força de vocês é sempre importante pra eu continuar trazendo esses vídeos, ok? E sobre o salve de vocês, eu já tinha gravado no vídeo onde eu mandaria o salve Que eu ia lançar hoje, mas por conta dessa notícia eu vou deixar pra amanhã, ok? Então se você tá querendo salver algum tempo, eu sei que muita gente tá pedindo salve Não se preocupe, no vídeo de amanhã eu mando um salve pra um monte de galera aí e vocês vão gostar E antes de começar o vídeo também eu gostaria de avisar pra vocês Quem quiser entrar no grupo, entra aí depois Mesmo que você não fale muito porque eu tô querendo gravar nessa semana o gameplay com os inscritos Então se você quiser participar do canal, vai ser um gameplay bem legal que eu vou jogar com vocês Que eu tô pretendendo Entra lá no grupo, mesmo que você não fale Só pra ver quando eu for começar o vídeo eu aviso lá E vocês podem entrar e jogar aí que eu vou gravar o vídeo, ok? Bem, agora falando aqui na notícia bem legal gente Que foi confirmado pela V-Jump que o próximo personagem que eu vou adicionar no jogo vai ser o Roji, tá? Então isso me pegou muito surpresa, eu acho que pegou muita gente surpresa também Porque a gente achava que o próximo personagem poderia ser o Sanji Sobamassi, o Rayleigh, o X-Drake Qualquer personagem assim que tem mais importância ao longo da série de One Piece, né? Mas eles colocaram o Roji, então pegou muita gente surpresa E também vou falar outras coisas que teve aqui na escana que vocês vão gostar Bem, falando aqui sobre a skill dele, ele vai ter um skill que vai ser um counter aqui Traduzindo o que tá na página da V-Jump, ok? Tem um skill dele, skill número 1, vai ser um counter Então eu tô bem ansioso pro que podem fazer aqui nesse counter dele Porque eu acho que muito provavelmente ele vai ser um defender Então vai ser um defender com counter Eu acho que tem tudo pra ser um personagem muito bom aqui com ele E quando ele usa também o counter, ele fica mais forte É muito semelhante àquele poder que ele usa, né? No anime, em Sabaldi, né? Na primeira vez que ele aparece, que ele fica meio maromba assim a habilidade dele Então deve ser algo parecido ali, ele deve aumentar o ataque É mais uma skill passiva dele, né? De aumento de ataque, muito interessante A skill número 2, ele gira aquele pilar que ele tem, mais ou menos É a arma dele que ele usa E é um ataque de longa distância Me parece que o range vai ser bem considerável também pelo tamanho dele, ok? Bem, fora isso também a gente tem um novo mapa confirmado Que é a Ilha dos Homens Peixes Mas prestem bem atenção que esse mapa confirmado É pra aquele modo jogo que chamam lá no Japão Zaku Zaku Island Que é aquele modo que tem vários tesouros que você tem que pegar, ok? Se eu não me engano, o último evento que teve desse modo Foi no final do ano passado Que foi até no mapa de One Então a gente já pode prever que vai ter essa volta desse modo Com esse novo mapa dos Homens Peixes Então acho que eu tô bem ansioso pra isso daí Geralmente tem recompensas muito boas Então a gente pode esperar por alguma coisa a mais, ok? Bem, me falem o que vocês estão esperando do Roji E também sobre esse modo de jogo Eu quero sempre saber a opinião de vocês E que a gente interagisse Vocês vão gastar no Roji Vocês vão esperar lançar um outro personagem Me falem o que vocês estão pensando Lembrando também que o Roji vai vir em junho, próximo mês Não revelaram a data Mas assim que sair, uma data mais exata E provavelmente ele deve vir no meio Que nem veio o Smoker no mês passado Mas assim que sair uma data Eu trago aqui no canal o mais rápido possível Por isso que eu sempre falo pra vocês Ativarem o sininho E ficarem por dentro aqui do canal Porque cada informação nova Por exemplo, a notícia saiu hoje Então eu já estou trazendo aqui pra vocês Pra não perder tempo Ok? Então fiquem cientes disso E também falem o modo de jogo que vocês estão esperando Se vocês acham também que depois eles podem adicionar um novo mapa Pra Leagues Battle É bem legal, né? Porque a gente só tem aqueles mapas que ficam rondando Eu acho que eles poderiam também fazer uma adição de novos mapas de jogo Não sei, poderiam adicionar Dressros Ou algum outro mapa paralelo Então a gente pode esperar alguma coisa nisso, ok? Bem gente, mas basicamente é isso Eu gostei muito que a VGUp desse mês Trouxe conteúdo aqui do nosso One Piece Battle Rush Porque mês passado foi muito excepcionante Que ela não trouxe nada Do Luffy Snake Man Nem o evento da Golden Week Então muita gente estava duvidando aí que o jogo estava morrendo Mas graças a Deus aqui nesse mês Teve essa página aí bem legal Com esse novo mapa aí do modo de jogo das bandeiras E também o novo personagem do Rojo Então o jogo está muito bem Com muita atenção aí da Bandai Que eu gostei bastante também Então é isso galera Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve aí E é isso Então valeu, falou, até o próximo vídeo Fui!